conhece o Ed sabe da história dele, então hoje é algo pra mim é surreal, eu chego, quando eu chego num lugar pra fazer um projeto, ou um trabalho com esse carimbo todo mundo fica olhando porque acha maravilhado e não é caro, pra você entender eu tenho esse aqui, vai fazer dois anos e eu consegui fazer desse carimbo aqui, eu consegui fazer todos esses efeitos madeiras aqui, todos, esse aqui tem quase dois anos, esse aqui é um modelo novo então ele até melhorou aqui a pegada mas eu gosto muito desse, é pra você entender, tudo isso aqui, é diferenciado ou não é? E não é caro, e é um produto que tá aqui comigo e já vai fazer dois anos e eu sei que vai durar muito mais, só se eu deixar cair então onde eu quero chegar? Flávio, mas eu não tenho condição de comprar, eu quero fazer na vassoura, faça na vassoura, mas faça com excelência é o que eu tô te falando aqui é o efeito madeira pra piso então você pode fazer na parede e você pode fazer no seu piso show de bola? Não tem problema porque não acumula sujeira e ele tá com acabamento top não passei nada em cima ainda, então ele vai ficar com brilho melhor, se eu quiser sacramentar no brilho, eu posso tanto aplicar o porcelanato líquido, como também eu posso aplicar o verniz PU então é dica pra te abençoar, tá? então eu vou te mostrar passo a passo muito fácil, seguindo aí os conselhos do nosso amigo Carlos, como que eu criei essa cor, e daqui a pouco eu volto amigos, ó então eu vou fazer o fundo palha aí, né? como ele ensinou, usando tinta aí branca, tá? Eu tô usando pra piso porque a gente vai fazer pra piso, tá? observe aí, eu vou dar de 2 a 3 de mão mas olha como é que cobre bem com a primeira de mão, tá? então a gente vai pintar isso tudo em 3 de mãos e a gente vem fazendo aí as réguas, ok? show de bola, ó eu tenho a espessura da desempenadeira a mesma que tá lá no piso, tá? deixa eu ver se eu tenho um metro aqui eu já uso como referência, tá? aqui tem 18 centímetros, tá? então é uma largura boa, tá? pro piso se você quiser fazer mais fina tem aqui outra que é mais fininha tá? ó, se você quiser essa aqui já tem 15 mas eu vou fazer com 18 que é a largura que eu fiz o piso lá, tá? então o que que eu faço? claro que você tem que alinhar tirar o nível certinho pra não errar pra não ficar um troço torto, tá? e vamos pra dentro não se calcula metendo no teto não, tá gente? é o nível de bolha, tá? ou então é uma réguinha com bolha top não dá pra ver, né? é isso que eu quero mesmo, tá? que eu vou fazer o friso falso, tá? fiz uma referência aí, amor você tirou o nível show de bola tem uma linha com uma referência vai ter desempenadeira pra fazer todas elas, tá? então você vai ver aqui, ó coloca na linha ó colocou na linha vai ter sempre referência, tá? vai ter sempre referência, tá? show? ó dá pra ver agora a linhazinha ali, né? vou fazer em tudo aqui e daqui a pouco eu volto deixa eu te falar aqui, ó vou te dar três opções vocês podem usar link brilho pode usar link brilho parede pra você fazer na parede você pode usar gel envelhecedor pra fazer na parede, tá? tem tudo aqui e você pode usar resina a base d'água pra parede e pra chão pra parede e pra chão o que que o Flávio faz? eu gosto de trabalhar pra chão então como é um piso a gente tá fazendo baseada como se fosse um piso, né? um piso liso então eu vou fazer uma mistura que eu uso o que que é? eu uso gel envelhecedor 500ml 500ml de resina a base d'água e faço a pigmentação, tá? já coloquei aqui opa os cinco marrom tá? agora a gente vai colocar aqui o roxo tem que te falar uma coisa importantíssima os corantes tem que se ligar muito que depende da tonalidade, tá? então o nosso amigo falou que são duas tampinhas vamos respeitar botei cinco tampinhas de marrom vou colocar duas de roxo botar aqui a gente não precisa mentir pra você a fórmula aqui, ó uma por quê? porque você pode falar Flávio, fiz a risca o que vocês falaram tá errado, não depende do corante, tá? então cada corante ele tem, né? inclusive o marrom pra quem não sabe o marrom é complexo demais tá? que o marrom cada corante que tem aí que dá cor diferente, tá? e agora que é uma coisa também incrível é o azul, tá? galera galera o moleque é muito bom ó sacou eu amo eu sou apaixonado por carvalho apaixonado o que é que eu vou te falar agora você pode trabalhar com duas três demãos ou uma como eu quero esse piso parecendo mais com o que eu vi com esse fundo palha aparecendo eu vou dar só uma demão tá? mas fica a critério de vocês Flávio, e agora? não encharca teu pincel só isso que eu quero tá? tô bem clarinho agora vamos usar o carimbo da artesanal lula deixa eu botar aqui num pedaço que vocês vejam tudo só isso, tá? que eu quero se você quiser tonalizar mais forte eu quero deixar bem ressaltado esse claro, tá? o que é que vocês fazem passa a primeira espera secar e dá a segunda, tá? o meu vai ficar bem destacado isso é apaixonante isso é apaixonante isso é emocionante aqui, ó mostra os dentinhos perfeito 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 pode falar que não tá perfeito eu bati aqui tem uma peça aqui de gesso eu bati aqui, ó ó aí parei não pode parar, tá? não pode parar tem que vir direto pra ficar perfeito vou tentar consertar aqui só pra dar uma quebrada, tá? perfeito, né? vou fazer de baixo gente um litro, Flávio um litro dá pra quanto? gente se você fizer um litro você faz mais de 12 metros quadrados se for com uma demão, né? é muito pouco aqui, ó vou aproximar que eu quero que vocês peguem bem bem o detalhe, tá? aí, ó top chora vou vim de lá pra cá agora caramba, é feito uma dele artesanal rolo ele tá adaptado, tá, gente? ele é pra outras coisas, tá? eu vou ensinar pra vocês no curso você pode segurar da maneira que você quiser aqui esse caramba é um dos mais antigos que eu tenho tanto que é um modelo diferente, tá? acho que eu tenho quase dois anos perfeição, né, gente? que alegria que invade meu coração galerinha galerinha show de bola tá secando, tá, ó vou colocar a foto no Instagram olha isso, gente tá? Flávio, cadê o frizz? não tem frizz, ó mas dá uma realidade muito legal, ó é uma parede lisa agora vamos lá Flávio eu queria mais tonalizado pra mim esse aqui já tá bom eu vou dar brilho mas eu sei que vocês gostam de mais tonalizado pra mim, pra limpeza é o perfeito, tá? então depende do seu fundo eu vou dar mais uma demãozinha aqui pra gente finalizar o vídeo né como já secou por cima mesmo tá bem espalhado agora deixa eu botar aqui de um jeito tá com brilho acetinado, tá, gente? tá pra gente terminar o vídeo pegar pegar essa bandeira aqui, ó top tá vendo? olha a diferença de cima é questão de gosto, tá? se você quiser em outras cores pode fazer no tom marrom não tem problema, tá? mas tô te mostrando que dá pra você fazer isso, tá? então você pode tonalizar a cor que você quiser e mais uma dica top que o senhor te abençoe trazendo muita paz sobre a sua vida obrigado ao Carlos do canal CG Inovações né é é um canal muito top aonde eu tô aprendendo muito e não se esqueça que no dia 15 começa o curso aqui no YouTube gratuito, né? nível hard eita, moleque tô falando inglês, cara? nível hard é um nívelzinho melhor aonde eu vou pedir ajuda de alguns amigos meus e YouTube pra me ajudar nessa caminhada, tá? e a gente também vai estar preparando pra vocês um sorteio muito legal aonde a gente vai fazer um concurso de efeito madeira com carimbo ou com rolo e vai ser muito top, tá? e que o senhor te abençoe mais uma dica top um piso assim, gente? ah, um piso assim, hein? tamo junto, gente um abraço e aí